É fogo! Casa pega fogo no Residencial Alvorada, na cidade do Novo Gama, região do entorno. Dono disse que perdeu tudo. Família desconfia de incêndio criminoso. Polícia Civil de Goiás investiga. A reportagem é de Gabi Faria. O incêndio aconteceu por volta das 8 horas da noite aqui no Residencial Alvorada, no Novo Gama. Agora pela manhã a gente veio aqui pra ver a situação e olha só. A gente tá aguardando ainda a perícia, por isso que a gente não vai entrar na casa. Mas aqui do lado de fora a gente consegue ter uma ideia de como foi o estrago. Olha, essa parte da sala aqui, a gente vê que tudo ficou destruído por conta das chamas. A televisão, a família tinha acabado de comprar, inclusive tá pagando as parcelas ainda e ela foi consumida pelas chamas. Aqui o que a gente percebe era que tinha um sofá que também tá completamente destruído, algumas roupas também. E o que era pra ser a porta que dá acesso ao quarto da família, também ficou completamente destruída. Na parte de lá é a cozinha, daqui a gente consegue ter uma ideia também, olha o que parece ser um micro-ondas completamente derretido também. Os armários ali da cozinha. Foram os vizinhos que chamaram o corpo de bombeiros, eles perceberam o barulho, as chamas se propagaram muito rápido. E aí quando os bombeiros chegaram aqui, o fogo já tinha sido apagado pelos próprios vizinhos. Os bombeiros fizeram apenas o trabalho de rescaldo e a energia também havia sido desligada pelos vizinhos também. O que evitou aí uma tragédia maior, mas olhando aqui, gente, eles perderam tudo. Essa parte aqui do quarto a gente também consegue ter acesso por conta da janela e a gente percebe, olha a cama não existe mais, guarda-roupa e as roupas também, olha queimadas. Moravam aqui o pai, a mãe e um bebezinho que vai completar um ano de idade domingo agora. Inclusive o Eroaldo, que é dono aqui da casa, ele está aqui, ele só veio hoje de manhã, né? Porque por muita sorte, Eroaldo, a sua família não estava aqui no momento desse incêndio, né? Não estava aqui, que ela foi passar a Páscoa lá com os parentes dela na Celândia, né? Aí eu dei uma passadinha lá no Gama, na casa da minha mãe, pra começar a data, né? Passar com eles lá e... Ela nem me contou isso ontem, contou hoje já de manhã, né? Porque é uma notícia muito, né? Aí me contou pela manhã e eu fico mais preocupado é com o meu bebê. Porque a gente necessita, né, das coisas pra... Sabe que uma criança, ela diariamente, toda hora ela está comendo, né? Está trocando fralda, essas coisas. É, trocando roupa e ele está sem nenhuma, sem nada, eu também. Alguém que quiser dar uma ajuda aí, será muito bem-vindo. Você está só com essa roupa do corpo? Só com a roupa do corpo, só. Sua esposa também? Sim, também. E se alguém quiser também, é... Porque eu queria fazer a festinha dele, se alguém quiser também fazer alguma doação, sei lá, alguém que esteja vendo aí algumas coisas, né, pra estar ajudando, a gente recebe. Tudo que a gente receber é bem-vindo. Se puder ajudar, né? Vai fazer um aninho agora, domingo. Um aninho. Vai fazer. É minha vida ele. Rapaz, eu... Só de falar dele eu já... Já abre o sorrisão, né? Já esquece do prejuízo aqui. Sim. Agora isso aqui é trabalho de uma vida, né, aeronauta? É um trabalho de uma vida, né? E agora, com a ajuda de todos vocês aí que vão me ajudar aí, eu vou conseguir me reerguer de novo. Com a fé de Deus. Deus quiser. Como você viu, a Polícia Civil de Goiás investiga o caso. Se você puder ajudar o aeronauto, clique nesse telefone que aparece aí na tela. 981-76-5503. Mas, por favor, não passe trote, tá bom? Respeite a angústia, a dor dessa família. Tá passando um sufoco danado e precisando de ajuda. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, fique na torcida por ele.